Instituições públicas de ensino superior vão ter acesso a recursos para infraestrutura e financiamento de produções e pesquisas. Para isso, foi lançado um edital público que prevê um investimento total de 20 milhões de reais. A iniciativa busca fortalecer a divulgação da cultura nacional. Veja na reportagem. Este espaço foi criado há 10 anos na Universidade de Brasília para funcionar como um teatro laboratório para os alunos de artes cênicas. O projeto do teatro especificamente já previa uma função de um teatro laboratório, ou seja, um teatro que, além de estar a serviço da encenação de peças teatrais, de artes cênicas em geral, dança, teatro e etc., também seria um teatro de um espaço para pesquisa, experimentação, tanto no campo das técnicas teatrais como também no campo da criação cênica, propriamente dita. Há quatro anos fechado por problemas na infraestrutura, o Teatro Helena Barcelos, aqui da Universidade de Brasília, vai poder ser reformado com recursos do edital Mais Cultura nas Universidades. Além de obras, vai ser possível comprar equipamentos e financiar produções e pesquisas culturais. Pode ser desde a reforma de um centro cultural, até shows, até pesquisa cultural, o que a universidade achar mais interessante. Vão ser prêmios de 500 mil a um milhão e meio por universidade e está aberto para o Brasil todo. Acho bastante feliz com a perspectiva de ter um edital que possa contemplar essa proposta. Lançado pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Cultura, o edital vai destinar 20 milhões de reais para projetos culturais de instituições federais, como universidades e institutos de educação, ciência e tecnologia. A formação não se dá apenas naquelas trilhas curriculares formais, mas, quer dizer, há uma série de atividades no campo da cultura, das artes, que tem que ser colocadas à disposição, não só da comunidade universitária e dos institutos federais, mas da própria comunidade. Nós sabemos que as universidades têm muitas obrigações também, pouco recurso para necessidades que têm, que arcar, e que, então, essa parceria MEC e Ministério da Cultura pode ajudar a tornar a vida dos estudantes uma vida enriquecida com a produção cultural que a universidade pode oferecer. MEC e Ministério da Cultura